Fala gente, tranquilidade? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu gostaria de falar sobre a treta aí da semana, uma tretinha que acabou rolando e que no começo eu não dei muita atenção, eu pensei, pô, não quero falar sobre isso, entendeu? Não tem muita importância, mas depois isso daí se tornou um debate legal, entendeu? Uma coisa importante pra se falar e passou apenas de ser uma tretinha de egos da internet e começou a virar uma discussão mesmo sobre o tema. E que tema é esse? O Nando Moura, que é um youtuber muito famoso aí de direita na plataforma do YouTube, tá há muitos anos aí, é um cara que faz vlogs de opinião parecido com o que eu faço, um negócio bem natural. Ele gravou umas críticas ao Flow Podcast na entrevista do Matuê. O Flow, pra quem não sabe, é um programa de podcast ao vivo, bem legal ali, que chamam convidados interessantes e trocam uma ideia muito natural, entendeu? Os caras até fumam um verdinho ali e conversam com o convidado numa boa. Agora o que gerou polêmica e que fez o Nando Moura fazer algumas críticas ao que aconteceu foi que a entrevista do Matuê junto com o Igor e o Monarche se baseou em falar do verdinho, se baseou em falar das gramas. Eu não posso falar a palavra total, mas é Mary Jane, eu acho que vocês já captaram do que eu tô falando. Que no YouTube é foda, a gente não pode se expressar da maneira que gostaria, com sinceridade, e abertamente, sempre, porque a monetização pode ser cortada a qualquer momento se você falar alguma coisa que fere as diretrizes da comunidade. Mas então, voltando ao que eu tava falando, o Nando Moura fez um vídeo, fez várias críticas ao Matuê, ao Monarche, ao Igor, a eles incentivarem e fazerem glamorização do verdinho, glamorização do que eles consideram droga. Então, o Nando Moura pegou pesado e mandou o papo. E o Matuê, como resposta, o que a gente, sinceramente, não esperava nada diferente, ele falou isso daqui no Twitter para o Nando Moura. Quer dizer, não tem muito debate, ele simplesmente debochou, ridicularizou e tá tudo bem. O Matuê é músico, não tá nem aí para o Nando Moura e beleza. Só que o tema é interessante, tá ligado? Eu esperava o Matuê mandasse um papo assim mais maturo, mais adulto, e não um tweet de quinta série, né? Então, foi isso que aconteceu e eu, passando agora a minha opinião sobre o caso, é o seguinte. Eu acho que o Nando Moura erra muito em se meter muito na vida do próximo, entendeu? Ele citou até o Ministério Público, pelo flow ter o tamanho que tem e incentivar, de certa forma, a molecada a ficar usando esse tipo de coisa. Mas eu sou totalmente contra isso, porque a liberdade de expressão de cada um está acima de tudo. O flow não tem como papel principal cuidar do que o jovem vai fazer, o que o jovem vai pensar. Eles fazem o que eles quiserem. E o Ministério Público não tem que estar nem aí para isso, entendeu? É um programa independente, um programa para adulto. Está lá no YouTube, que é para maiores de 18 anos, né? Quando o vídeo é postado mesmo. Então, assim, pelo amor de Deus, cara, o Nando Moura pega meio pesado nessa questão. Acho que ele se mexe demais ali, entendeu? Ele fica muito incomodado com a vida alheia, com o que a entrevista rolou ali, com o fato de eles estarem apertando um e tudo mais. Por outro lado, eu acho que realmente foi feio o que aconteceu. E eu fiquei meio decepcionado, assim, com o Igor e com o Monarque, principalmente porque o Matuê eu já não espero nada. O Matuê, só para deixar clara a minha opinião sobre ele, é um grande músico, é um cantor legal, assim, entendeu? Canta bem. Só que o último álbum foi muito fraco. Simplesmente o cara já nem... já dá para ver que ele não sabe mais compor. Porque a mente dele está tomada pela fumaça. Você vê no próprio Flow Podcast, eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo. O Matuê se esquece o tempo inteiro do que estava falando, ele não consegue manter uma linha de raciocínio. Ele esquece das perguntas que fazem para ele. O Luiz Neitzel mandou 300 bits. Salve, tuê. Salve, Igor e Monarque. Sou o Luiz Felipe de Barra Velha, Santa Catarina. E queria perguntar para o Matuê onde ele quer fazer o primeiro show, quando tudo for liberado. E quanto você gasta em ganja por mês? Aliás, comprei a camiseta tie-dye do seu Merit. E o bagulho está insano. Manda salve. Como é o nome do mano mesmo? É Luiz. Salve, Luiz. Tamo junto, meu mano. Obrigado aí por ter comprado a camisa. Qual que era a pergunta mesmo? Tá, é. Onde que... Deixa a flex aqui, mano. Já tá foda. Primeiro lugar que você vai tocar. Primeiro lugar que eu toquei. Então, em relação a isso, a gente não escolhe, né? Onde a gente vai tocar. Em relação a... É quem contrata. Quem contrata. Como você gasta de ganja por mês? Porra, mano. Eu tenho que responder isso mesmo? Eu gasto uns 5. Eu falei que era 5, mas ele tá por volta de 8 agora. Eu gasto muitos dinheiros com ganja por mês. De fato, ele tá abalado por causa de tanta fumaça. Eu acho que é óbvio. Você vê ali, é óbvio. Então, assim, o Matuê é um bom músico, mas hoje em dia ele tá só a ladeira abaixo. Não nos números. Os números estão sempre acima, né? Porque essa juventude é uma bosta. Mas a qualidade musical, na minha opinião, está muito fraca. Então, o Nando Moura tem razão nessa questão ali. De falar que realmente, poxa, cara, é deprimente ver os caras ali só ficar falando disso o tempo inteiro. Vou deixar outros trechos aqui. Pelo amor de Deus, é só isso, cara. Olha que coisa feia. Os caras só ficar falando de fumaça, só ficar falando disso ali, entendeu? Forçando como se isso fosse cool, fosse legal. Pô, agora que tu acendeu a hora de acender, meu aralizinho. Vou colocar todos vocês. Bom, olha só. Eu queria dizer que essa vela aqui, quem bolou foi tuê. E, pô, se tuê te passa a banza, tu lá te tora a banza. Né? É tipo isso, mano. Não, tá suave, velho. Deixa eu pegar uma água. Tem uma aqui, velho. Tem uma aqui. Pega aqui, ó. Eu, particularmente, eu acho que é bacana você tomar uma cervejinha. Acho que é bacana você apertar um de vez em quando. Porque, tipo assim, é uma coisa boa. É uma sensação boa. Não dá pra negar isso. Agora, essa glamourização, entendeu? Essa fixação. O Monarch chegou a falar que gasta sete salários mínimos nisso. É absurdo, mano. Isso daí é ridículo de uma forma patética. É deprimente e decepcionante ver também o Igor, que é um cara que tem filhas e tals, ficar forçando ali como se fosse um moleque. Eu não acho isso bacana. Eu acho isso paia, sinceramente. Paia. Acho que é a palavra que mais define pra juventude o que eu acho sobre isso. Não tem problema nenhum você apertar um. Não tem problema nenhum você tomar um gole ali. Tudo você que já passou dos 18 anos, ser adulto, tá suave. Agora, você ficar forçando aquilo como se aquilo fosse um estilo de vida. Brother, não é um estilo de vida. Esse negócio só deixa qualquer um retardado. Só deixa mais bobo. Entendeu? No começo é uma sensação legal, mas se você ficar exagerando, a sua mente vai perdendo a mesma potência que tinha antes. A gente viu isso numa tuê hoje em dia. O cara não consegue manter um diálogo de um minuto sem se perder e sem repetir a palavra tá ligada mil vezes. Isso é deprimente. Então, o Nando Moura tem razão, apesar dele se meter muito na liberdade alheia, o que eu não acho legal, por eu ser um guerreiro a favor da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é feio o que tá acontecendo no Flow. Eu admiro o Flow Podcast. Eu acho um programa incrível. Um dia eu quero ir lá. Entendeu? Se eu for, eu provavelmente vou puxar um ali também. Mas ficar falando sobre isso é uma coisa que eu não vou fazer. Entendeu? Porque eu tenho tanta coisa mais importante pra passar. Eu acho legal você fumar e beber enquanto tá conversando. Aquela coisa bem bar. Eu acho bacana pra caramba. Agora, a glamourização do verde, eu não consigo entender. É tipo, pô, adolescente hoje em dia no Instagram, é só isso que eles postam. É tanta foto dessa forma. Tira uma foto ali, bacana e tal. Se eu já tirei soltando fumaça assim, né? No meu caso era cigarro, mas já tirei fotos assim, eu acho legal. Mas, pô, cara, só isso. A sua vida é só isso. Eu tô dizendo diretamente pros adolescentes do Instagram que só tiram foto assim. Eles acham que é um estilo de vida. E não é, velho. A vida não se baseia você ficar fedendo fumaça. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu acho que o Flow deveria maneirar um pouco. Não pela questão de liberdade que eles têm 100%. E tá certo. Eles realmente têm que ter. Mas porque tá feio pra personalidade deles. Pra inteligência que eles fizeram a gente acompanhar e admirar que eles têm. Porque eu gosto do Igor e do Monark. Eu acho eles muito ótimos entrevistadores. Só que de vez em quando você vê o Monark bêbado demais e chapadão ali fazendo entrevista. É vergonhoso. Entendeu? É cringe. E eu acho que isso que o Flow deveria mudar. Quanto ao Moto E, pô, tá com muita grana aí. Mas eu acho que tem coisas mais fodas na vida do que você ficar só ingerindo fumaça o tempo inteiro. E quanto ao Nando Moura, eu acho que o Nando Moura tem que pegar mais leve. Porque ele tá muito, ultimamente nos vídeos, ele tá muito grosseiro. Muito, parece que inseguro até. Porque é o tempo inteiro se incomodando com alguma coisa que tá rolando. Eu sei que o canal dele é de opinião e ele tem que falar sobre as coisas. Mas tipo, todo vídeo ele fala do presidente Bolsonaro. Vários vídeos ele fala do Matuê. Assim, o tempo inteiro. Não é uma coisa saudável pra ele, pros fãs dele também. Então, principalmente o Nando Moura. Se você estiver vendo esse vídeo, Nando Moura. Você que é um cara que orienta tantos jovens, eu já aprendi tanto com você. Você ficar só disseminando ódio e reclamação nem sempre é legal. O canal é seu, você fala o que você quiser. Mas eu acho que você podia agregar um pouco mais do que ficar falando sobre a entrevista alheia, fulano de tal, fulano de tal. E começasse a passar algumas questões mais filosóficas, até da própria Bíblia, que você admira tanto. Seria interessante pro seu canal. Eu gostaria de ver você passando umas mensagens de vida como você fazia no passado. Valeu gente, é isso aí. Esse é um canal de opinião. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo.